Meu PC portátil Aya, o 2, ele já tá chegando. Aqui embaixo na descrição tem um vídeo apresentando ele. Em resumo, ele faz parte da categoria de PCs portáteis mais potentes do mundo atualmente. Eu paguei a taxa ontem e hoje ele já reconheceu o pagamento. Tem chance de chegar essa sexta-feira, mas eu acho que semana que vem já é certeza que eu vou estar com ele em mãos. E no mesmo dia eu vou fazer o unboxing ao vivo. Então já se inscreve aí pra não perder essa live. Eu já vou falar sobre o valor da taxa, mas vamos começar do início. No momento da gravação desse vídeo, o Ayanel 2 está somente disponível no Indiegogo. Esse site, ele é uma ferramenta de financiamento coletivo. Isso quer dizer que os compradores são apoiadores do projeto. Antes da gente simular a compra e eu falar sobre como evitar taxas abusivas, é sempre bom ficar de olho nessas informações. Então, primeira coisa, eles já têm quatro campanhas realizadas e eles têm um selo de confiança da plataforma. Não é todo projeto que tem isso. E eles pediram pra concretizar o projeto 35 mil reais. Caso eles não atingissem isso, o dinheiro voltaria pros apoiadores e o projeto nunca sairia do papel. Pelo menos em teoria, porque alguns projetos menores é assim que funciona. Mas eles bateram essa meta aqui de 35 mil reais por por assim de raspão. Eles já juntaram 13 milhões de reais. Essa grana veio de 2.100 apoiadores que já apoiaram eles. E essa campanha só tem mais seis dias pela frente. Durante ela, o diferencial é que aqui no Indiegogo o preço tem um desconto. Então, aqui, por exemplo, o Ayanel Geek tem 21% de desconto. Ele tá saindo de 5.067 por 4 mil reais. E isso já com frete incluso, tá bom? Já vou mostrar pra vocês. E olha só, só tem mais oito unidades. O Ayanel 2 tá aqui de 5.800 por 5.300. 9% de desconto. Só que quando essa contagem regressiva acabar, agora na gravação do vídeo faltam seis dias, você só vai encontrar ele com preço cheio aqui no site oficial Ayanel.com. É um ótimo site, muito bem construído, bem minimalista. Eles investem muito com marketing, parece algo que a Apple faria. Tem link de tudo aqui na descrição, mas bora simular essa compra. O Ayanel Geek tá custando 4 mil e o Ayanel 2 5.300. Eles são basicamente o mesmo console, tá bom? Eles têm a mesma performance, pelo menos na teoria. Mas o Geek é a versão custo-benefício e o Ayanel 2, ele é a versão premium. De novo, eu tenho um vídeo aqui embaixo explicando a diferença entre eles. Se eu lembrar, vou colocar o link aqui também no cantinho da tela. E nesse vídeo eu ia comprar o Ayanel 2, mas só tem mais oito unidades disponíveis do Ayanel Geek com esse preço de 4 mil. É um ótimo preço. Esse daqui é o PC portátil dessa categoria AMD 6800U. Mais barato disponível atualmente. Principalmente porque ele tem frete grátis. Já vamos chegar lá. Seleciona a opção que você quiser, clica aqui em Get This Perk. Aqui você pode selecionar os acessórios que você quiser. Eles têm cases que são muito bonitas. Eu uso uma case dessa pro meu Ayanel Air e todo mundo elogia sempre que vê ela. Mas eles também têm controle da 8BDL feito pra Ayanel. Dock, película de vidro, coisas que você pode precisar pra ele. E aqui no canto direito já tem um resumo. 4 mil reais. O frete é grátis. Exatamente isso. Vamos continuar. Aqui no canto esquerdo você coloca suas informações, nome, cartão de crédito, tudo. Infelizmente não dá pra parcelar. Uma técnica pra parcelar é comprando pelo cartão Nubank. Que ali você pode parcelar compras individuais. Mas tem uma taxa em cima. E uma outra coisa que você tem que se atentar é isso daqui, olha. Gorjeta pro Indiegogo. Indiegogo Tip. Eles já colocam 800 reais pra você pagar pra eles. De bobeira. Você não ganha nada em troca desses 800 reais. Pode vir aqui, clica em Other Amounts, coloca 0 e pronto. Tá bom? E o preço final é exatamente aquele que a gente tava vendo ali. 4 mil reais. Frete já tá incluso. E todos os Ayanel 2 e Geek vão ser enviados agora em janeiro. Os primeiros apoiadores do projeto já estão tendo seus enviados. Tô deixando aqui na descrição também uma planilha com programação de envio. Quem que já foi enviado, quem não foi. E na descrição você também encontra um link pra minha comunidade do Discord. Lá tem 5 mil retro gamers e tem muita gente que já comprou produtos da Ayanel. Se você tiver qualquer dúvida sobre envio, taxa, configuração, compatibilidade, pergunta lá. Alguém vai saber. E agora, talvez a parte mais importante, vamos falar sobre a taxa. Originalmente, a Ayanel usava como método de envio a empresa DHL. Acontece que ela cobra taxas abusivas. Tipo, ela fala no site que é 60%, mas na prática é 100%, 110%. E graças a nossa comunidade de consoles portáteis, a gente conseguiu combinar um novo método de envio que cobra uma taxa infinitamente menor do que a da DHL. Esse valor varia um pouco, então eu recomendo você ir lá no Discord e perguntar pra entender a média atual. Eu fui taxado em 100 reais e eu recebo aí numa média de 20, 30 dias. Pra garantir que usem pra você o mesmo método que usaram pra mim, eu tô deixando aqui na descrição um padrão de e-mail que você só precisa adaptar um pouco com as suas informações e enviar pro endereço que eu coloquei ali na descrição também. Assim você tem certeza que ele não vai ser enviado por DHL. Os peças portáteis Ayanel 2 e Ayanel Geek são mais caros que um Steam Deck. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, eles são mais potentes, mais ergonômicos. Eu, particularmente, acho mais bonito. E o principal diferencial, eles enviam oficialmente pro Brasil. Quem acompanha o canal sabe que eu comprei meu Steam Deck no site oficial da Steam no dia 6 de novembro e ele foi recusado pela Receita Federal. Vai demorar meses pra eu receber. Então, se você quer comprar um Steam Deck, eu recomendo comprar pelo AliExpress. Vou deixar também um link aqui embaixo. A galera tá recebendo em 15, 20 dias. Rapidão. E, pra falar a verdade, o ideal é que a Ayanel também vendesse no AliExpress. Eu já tô movimentando aí uns pauzinhos pra fazer isso acontecer. Assim como outras marcas fazem. Como a EOK Zoe, OneX Player, GPD. Todas essas tem loja oficial no AliExpress. E, só pra resumir aqui o vídeo, tem só mais alguns dias pra comprar Ayanel 2 e Geek com desconto de pré-venda. O frete é grátis. E lembra de mandar o e-mail da descrição pra eles, pra garantir que o envio não seja DHL. Eu vou receber o Ayanel 2 branco. E toda essa live vai ser feita de dentro de um Ayanel Air. Então, se inscreve pra participar com a gente. Se você curte o meu conteúdo, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini. Como sempre, eu volto no instante.